Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou tá deixando vocês fazerem um download dessa tela final aí que eu tô deixando pra vocês, pra falar a verdade não é uma tela final né, é um efeito aí parecido com o do Trap Night, e o download é o primeiro link da descrição, beleza, vai ser o primeiro link da descrição o download, e é editável sim, aí tá tudo organizadinho lá, as composições, elementos e tudo, tá, vocês podem mover, mudar as cores, adicionar efeitos assim, ou remover, entendeu, e é isso, espero que vocês gostem aí, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilha o vídeo, porque assim você vai tá ajudando pra caramba, vocês vão tá me motivando a postar mais vídeos, beleza, e se esse vídeo aqui bater, ó, eu sei que pra mim isso é muito, tá, pra mim isso é muito, porque meu canal é pequeno, mas se bater 30 likes, eu faço uma outra tela, eu faço uma tela final, na verdade, completa, pra vocês estarem baixando aí, beleza, espero que vocês gostem, e fiquem com o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.